A festa no feriado do dia 1º de maio no Instituto Metodista Ana Gonzaga, em Uaíba, na zona oeste do Rio, foi uma bênção. O tempo chuvoso não espantou a alegria e a fé dos que foram para adorar. Diversos cantores da MK Music participaram do evento. O dia foi recheado de atividades recreativas, barraquinhas de comidas, brincadeiras, gincanas e muita adoração a Deus. Mesmo com o tempo nublado, uma multidão compareceu para louvar. Eu fico sempre muito feliz, sempre participei desse trabalho. Estava chovendo, pensei que o pessoal não viesse, mas o povinho do coração fervendo por Deus. Eu estou feliz da vida. Os cantores se emocionaram ao subir ao palco com o objetivo de adorar e ajudar a quem precisa. Nós estamos muito felizes, nosso ministério se sente muito grato pelo Senhor ter feito isso com a gente. E para a gente é uma honra, porque nós viemos aqui para ser estrela, viemos aqui para servir. E isso para a gente é o nosso maior prazer. Senhor Jesus disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então para o pastor Marcelo Dias, para a Fabiana, está sendo bom demais, né Fábio? Com certeza, louvar a Jesus é sempre bom, né? Jesus é o centro da nossa vida. A gente está muito feliz. Parabéns aí, Miká. É muito bom estar aqui. Para a gente é sempre um prazer estar aqui com essa galera. E mais uma vez senti energia, independente da chuva ou do mau tempo, eles estavam ali cantando. Cada ano a gente tem uma sorpresa diferente, a galera muito receptiva. O show foi muito bacana. Até o ano que vem. Cantaram com a gente um milagre, um chamado. Cantaram com a gente diante de ti. Foi tremendo. É isso aí. Eu penso que Deus nos dá sempre o melhor. O melhor hoje era um dia nublado, com alguma chuva, mas não impediu que nós pudéssemos todos, mais uma vez, estarmos juntos aqui no Instituto Ana Gonzaga. Eu subo no palco para servir de instrumento de Deus, para que pessoas sejam libertas, transformadas, para que mães que estejam em aflição recebam um milagre na vida dos seus filhos. Fico muito feliz de estar aqui justamente com vocês, participando desse evento maravilhoso. Não é a primeira vez, já são algumas vezes que nós participamos e sempre é muito bom. O último grupo a se apresentar foi o Ministério Sopro de Deus que encerrou esse dia com muito louvor e adoração. Sempre é uma benção poder ministrar a Deus e sempre é uma benção também poder ministrar as pessoas, não somente através das canções, mas literalmente também poder servir o pão de Deus. Porque a causa é nobre, as pessoas estão sendo ajudadas em todo esse movimento que está sendo feito, todo esse esforço. E eu acredito que Deus está sendo glorificado. Jesus! 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 Jesus!